O presidente Jair Bolsonaro foi o entrevistado dessa quarta-feira do programa de rádio A Voz do Brasil. Foi a primeira vez na história que um presidente da República participou da entrevista direto do estúdio da EBC em Brasília. Jair Bolsonaro fez um balanço dos três anos de governo. Boa noite a todos, estamos ouvindo A Voz do Brasil. Eu já ocupei muito A Voz do Brasil enquanto era parlamentar, mas toda semana usava da palavra. Hoje eu quero primeiro agradecer a Deus pela minha vida e também a Deus e pelo povo que em grande parte me deu essa missão para estar na frente do Executivo. Estamos aqui hoje para prestar contas de um pouco do que aconteceu nos últimos três anos. Afinal de contas, não podemos esquecer, desses três anos, dois embaixo de pandemia. Muita dificuldade, muito sofrimento para o povo, mas o Brasil está vivo e se recuperando. Presidente, a gente vai começar essa entrevista falando do Auxílio Brasil, que é o novo programa social do governo. Em janeiro, 17 milhões e 500 mil famílias foram beneficiadas. Um recorde na história dos programas sociais no país. As parcelas mínimas de 400 reais para os beneficiários estão garantidas até o final deste ano? Não, é um programa que é eterno, que veio para valer. E ele é renovado a todo ano. Então, o que acontecia? Tivemos a pandemia, trabalhamos muito para que empregos não fossem destruídos. Tivemos dois grandes programas, o Bem e o Pronamp, um deles patrocinado pelo senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina. Então, conseguimos manter os empregos formais, com carteira assinada. E, obviamente, os servidores públicos que têm estabilidade e continuam no emprego. Agora, 38 milhões de brasileiros que viviam na informalidade foram obrigados a ficar em casa por governadores e alguns prefeitos. E nós tínhamos que socorrer essas pessoas. Então, socorremos as pessoas com auxílio emergencial. Deixo bem claro que gastamos, em 2020, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Gastamos com auxílio emergencial. Bem, o tempo passando, nós passamos e temos o dever de colaborar na reinserção, mesmo na informalidade, desses 38 milhões que foram afastados. E fomos ver que o Bolsa Família equivalia, em média, R$ 190,00 por mês. Resolvemos, então, trabalhar junto ao Parlamento Brasileiro e passar, em vez de média no futuro, passando para um valor mínimo de R$ 400,00 por família. Isso entrou em vigor em dezembro do ano passado. Agora, em novembro, concluímos o segundo pagamento. E 17 milhões de pessoas se inscreveram no programa. Ele foi majorado, tendo em vista os informais, que tiveram dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. Presidente, desde o início da pandemia, o senhor vem falando que, além de preservar vidas, é necessário não deixar a economia para trás. Outras medidas, nesse sentido, foram os programas para oferecer crédito a micro e pequenas empresas e garantir a manutenção de empregos, o PRONAMP e o BEM. Quais foram os impactos dessas medidas? Olha, em março de 2020, é que começou a situação a ficar complicada no Brasil. É um vírus, uma pandemia que ninguém conhecia absolutamente nada. E veio também essa política do fique em casa, economia de ver depois. Medidas de lockdown, medidas restritivas, que obrigavam as pessoas a ficarem em casa, como até alguns municípios, adotou toque de recolher. E nós tínhamos que buscar alternativa para que essas pessoas que ficaram em casa e eram informais, não tinham como ganhar a vida, pudessem sobreviver. Bem, a outra parte, os formais, o de carteira assinada, tivemos esses dois programas, o PRONAMP e o BEM, que visava, então, honrar com parte do pagamento dos empregadores para com seus empregados para que não fossem demitidos. E conseguimos terminar 2020 no zero a zero. Praticamente, não tivemos ganha ou perdemos muito pouco empregos formais em 2020. Em 2021, já veio uma recuperação. Terminamos 2021 com 2,7 milhões de novos empregos criados no Brasil. É um sinal que a economia nossa funcionou. E eu sempre disse lá atrás, não podemos apenas combater o vírus, temos que combater também o desemprego. O desemprego também mata. Então, fizemos a nossa parte no tocante a isso. Aí sim, em grande parte, com a ajuda do Parlamento Brasileiro, aprovando esses programas nossos. Agora, presidente, nos últimos dois anos, o governo aprovou ainda, realizou ainda, na verdade, o pagamento do auxílio emergencial. Como é que esse auxílio ajudou a população a enfrentar os impactos econômicos causados pela pandemia? E o governo vê os resultados desses pagamentos na ponta, na economia? Já tem resultados? Tem resultado porque foram, na verdade, 68 milhões de pessoas que receberam, no primeiro momento, em 2020, 5 parcelas de R$ 600 e 4 de R$ 300. Lembro que, naquela época, a média do Bolsa Família era R$ 190. Esse dinheiro, obviamente, os mais necessitados compraram alguma coisa, fizeram a economia movimentar, ajudando na arrecadação para estados e municípios. Então, o que manteve a economia viva, além de manter, obviamente, o mínimo de dignidade para esses informais, foi o auxílio emergencial. E eu repito, nós gastamos de auxílio emergencial em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então, não justifica quando alguns acusam, me acusam, no caso, de não ter sensibilidade com os mais necessitados. A prova está aí. São números que não deixaram a economia sucumbir. Por falar em mais necessitados, presidente, outro benefício recém-criado foi o auxílio gás. Como é que ele está funcionando? E, a cada dois meses, num primeiro aumento, 5 milhões de famílias recebem o equivalente a meio bujão de gás. Nós pretendemos aumentar isso aí. Então, o contato nosso é com a Petrobras e é buscando sempre espaço no orçamento. Ou seja, tomei conhecimento, logicamente, que participamos, que, nessa semana, parlamentares vão apresentar uma proposta onde permite que o governo federal e os governos estaduais possam diminuir ou zerar os impostos em cima de combustíveis, eletricidade e gás. No caso, o gás, o governo federal, eu já zerei o imposto do gás desde o início do ano passado. Se nós pudermos zerar, por exemplo, também o diesel, será uma grande ajuda para todos. Se você diminuir o valor do frete, que é impactado, obviamente, pelo preço do diesel, todo mundo é beneficiado na ponta da linha com a diminuição da inflação. Agora, presidente, mudando um pouquinho do assunto, vamos falar sobre educação. A recente correção do piso salarial dos professores da educação básica é uma sinalização também da importância dada a esse tema? E também traz impacto econômico. Olha, competia o governo, o NPC, então, de 10%, ou 33%. Competia nós, governo federal. Conversei com o ministro Milton, ele até ocupou ontem à noite a rede de rádio e televisão, no horário nove, oito e meia da noite, explicando isso aí. E nós resolvemos, então, dar o máximo para os professores. E eles passaram, então, o piso de 2.886 para 3.845. Eu não digo passaram, depende agora da palavra final dos respectivos prefeitos. Muitos vão conceder isso aí, outros, pelo que eu estou sabendo, vão judicializar. Nós procuramos atender aos professores. Na ordem, 1 milhão e 700 mil professores vão ser beneficiados, que dão aula para 28 milhões de alunos. Ou seja, é um investimento na ponta da linha em educação. Você pode ver, é o da educação básica. E nós sabemos da dificuldade que se tem em educar em nosso país. E essa recompensa, essa gratificação um pouco maior para os professores vai ajudar na ponta da linha uma melhor educação para a nossa garotada, que é o futuro do Brasil. Perfeito. Presidente, vamos falar um pouco agora sobre investimentos em infraestrutura. O senhor inaugurou no ano passado a última etapa das obras físicas do projeto de integração do Rio São Francisco. Obra esperada há muitos anos pela população nordestina. Essa entrega é um exemplo de que o governo federal vem concluindo projetos que estavam parados. Qual a importância dessa entrega, o projeto de integração do Rio São Francisco? E mais, que obras estavam paradas e que foram concluídas no seu governo? Marcando a sua memória, presidente. A transposição começou lá com D. Pedro. Aí ficou por muito tempo no papel. Bem, era para ter terminado a obra física total em 2012. Dado a muita denúncia de corrupção, muito desvio, muita coisa errada, ela ficou parada. Quando nós assumimos, qual a determinação que eu dei? Primeiro para o ministro Canuto, agora é o Rogério Marinho, e também para os demais ministérios. Qualquer obra parada, vamos terminar. Por quê? Ela é lucrativa para a gente e é mais barato. E nós atendemos melhor a população. Então, essas obras começaram a se fazer presente no Brasil. Tinha obra, por exemplo, como a BR-163, era desde o presente de gás, o que faltava apenas 50 quilômetros, que desafogava todo o que se produz no centro-oeste para a região noroeste do Brasil. Então, foi um trabalho do Tarcísio, apenas 50 quilômetros, pouca coisa, feita pelo Exército Brasileiro, que desafogou aqui uma via de transporte, que tínhamos muita dificuldade, porque em época de chuva, seis meses por ano, você demorava, em média, dez dias para passar com um caminhão por ali. Então, esse é um pequeno exemplo do que foi feito. A transposição de São Francisco é outra coisa também. E investimos maciçamente nisso. Falei com o Rogério Marinho, falei com o nosso ministro também, Paulo Guedes, que não podia faltar recursos para concluir o São Francisco. Na próxima semana, estaremos no Nordeste. Concluindo, entregaremos, então, todo o Eixo Norte, que chega até o Rio Grande do Norte. Então, no dia 8, estarei em Jati, no Ceará, e São José de Piranhas, na Paraíba. E no dia seguinte, em Jucurutu, na Barragem de Oiticica, e também em Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte. Inclusive, estão preparando uma grande jeguiata para me recepcionar na região. Agora, uma satisfação muito grande, que não é a primeira vez que eu vou ao Nordeste entregando obras que têm a ver com a água. A satisfação é enorme. Nós aqui, estamos no Centro-Oeste, estamos em Brasília, quem é do Sudeste, da região Sul, não vê grande dificuldade no tocante de água. Mas, para aquele povo nordestino, a água é tudo. E, com isso, nós estamos dando um golpe mortal na indústria da seca, bem como estamos diminuindo o gasto, um carro-pipa, que chega a nós de um bilhão de reais por ano. Estamos atendendo, então, essas pessoas. Temos mais coisas a apresentar. Em março, vou estar com o Exército Brasileiro, também no Nordeste, mostrando o trabalho do Exército em cavar poços artesianos. Também vou estar, é embrionário ainda, mas já conseguimos algumas máquinas de Israel, mostrando para o povo lá do semiárido, né? Umas máquinas bastante grandes, que gastam pouca energia elétrica, que pode vir energia elétrica durante o dia de placas fotovoltaicas, que funciona como se fosse um ar-condicionado. Ou seja, gera até 900 litros de água por dia. Então, água é vida, água é essencial. Também priorizamos esse assunto, essa questão, para o nosso Nordeste brasileiro. Agora, presidente, durante a pandemia, o Brasil conseguiu números excepcionais relativos ao processo de bancarização para pagamentos do auxílio emergencial. Além disso, houve a criação do PIX pelo governo federal. O senhor considera que isso trouxe melhorias de vida para o povo brasileiro? O PIX é uma revolução. Eu não tenho os números aqui, mas tem mais de 100 milhões de pessoas que usam o PIX. E é uma coisa que todo mundo tem. E é grátis. Por exemplo, dados do ano passado, o sistema bancário deixou de arrecadar com operações que seriam feitas de outra forma, 5 bilhões de reais. Então, isso é dinheiro que ficou no bolso dos trabalhadores. Então, foi uma maneira inteligente por parte do Banco Central de trazer esse pessoal para dentro dos bancos através do PIX. Presidente, o governo recentemente ampliou a isenção do IPI para compra de carros novos até 2026. Pessoas com deficiência, taxistas, são beneficiados com essa medida. A novidade é que pessoas com deficiência auditiva agora também têm direito a essa isenção. Isso é mais um incentivo para o consumo e para movimentar a economia, né? Esse benefício acabou no final do ano passado e tinha que ser renovado no ano passado também. Provocamos o parlamento, o parlamento nos atendeu e nós sancionamos, então, a prorrogação por mais de 5 anos da isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. E a novidade entrou nessa conta, os deficientes auditivos. Então, isso, como você bem disse, ajuda no mercado automobilístico, porque, em sendo um pouco mais barato, o preço dessa mercadoria dá uma maior procura. Então, todos, do meu entender, ganharam com isso. Presidente, voltando aqui para a área de educação, o governo está permitindo a renegociação de dívidas de jovens recém-formados com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Quais os benefícios dessa medida? Olha, o FIES foi muito bem-vindo, mas o que aconteceu? A garota, ela se formava e tinha dificuldade de arranjar emprego ou criar a sua própria empresa. E veio a pandemia e tudo se agravou. É que nós levantamos, até 2017, 1 milhão e 70 mil jovens que haviam terminado a sua faculdade com o FIES e estavam em nada de pressa. Então, o que nós resolvemos fazer com essa garotada? 1 milhão e 700 mil jovens. Junto à economia, junto ao ministro Milton, que é da educação, criamos ali uma maneira de eles deixarem de sair na de frente. Ou seja, para essa garotada, perdoamos completamente o que tinha agregado em forma de juros e ficou apenas o valor, então, bruto das mensalidades. Resolvemos anixiar 92% desse valor. Então, o jovem, a partir do final da próxima semana, que estará regulamentado nessa questão, poderá procurar a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil para renegociar o pagamento. Então, ele pode pagar 8% do que recebeu, esquece juros e custos humanitários, e esse 8%, se ele não tiver como pagar, ele pode parcelar. O restante da garotada, que não estava na de frente totalmente até 2017, poderá fazer a mesma coisa, só que o perdão será de 86%, e não 92%. Presidente, outro assunto importantíssimo e especial para os beneficiários do INSS. Hoje, o governo federal anunciou o fim da prova de vida para aposentadorias, pensões e concessão de outros benefícios. Como é que vai ser feito esse controle a partir de agora? Nós invertemos. Em vez do aposentado, da pensionista, procurar o posto do INSS, nós é que vamos procurá-lo. Ou seja, dado a ferramenta que nós temos, dado o cruzamento de dados que começamos a fazer, nós temos como saber, na ponta da linha, se aquela pessoa está viva ou não. Então, o que vai sobrar, de dúvida para nós, será 0,00 alguma coisa, uma questão ínfima. E não é justo você fazer 99,99% de pessoas procurar o posto do INSS para dizer que está vivo. Então, isso daí é uma medida até humanitária patrocinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, invertendo, então, o ônus da prova. O INSS que vai procurar o aposentado, caso nós venhamos a ter dúvidas se ele está vivo ou não. Agora, presidente, o Brasil tem uma série de portos, aeroportos, rodovias, enfim, oportunidade de negócio para receber investimentos estrangeiros. Qual é a percepção que o senhor tem quando conversa com empresários? Olha, posso te falar, no final do ano passado, estive na região do Golfo, no Emirados Árabes. Estava lá com o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, bem como a FIENG, Federação da Indústria de Minas Gerais. E reunimos, então, lá no Emirados Árabes, 700 empresários brasileiros e da região. O mundo todo está de ouro na gente. O Brasil é uma oportunidade ímpar de negócio para o mundo todo. O mundo árabe quer negociar conosco com alimentos. Afinal de contas, a garantia alimentar é procurada por todos os países do mundo. E nós queremos ampliar, diversificar com outros países os nossos negócios. O Brasil vai muito bem na sua política externa. Há já vista, há poucos dias, a OECD, por unanimidade, seus 38 países formalizaram, efetivamente, o convite para nós entrarmos na OECD, que é um seno de qualidade de um bom país para se negociar, com garantias, etc. Então, o Brasil vai muito bem. Como, por exemplo, há pouco, numa votação com 190 países, o Brasil teve 182 votos para conseguir a sua entrada na questão da... fugiu aqui... uma cadeira do Conselho de Segurança da ONU não permanente. Então, o Brasil vai muito bem na sua política externa. Como tivemos agora no Suriname, no dia seguinte não pude ir até a Goiânia, tendo em vista o passamento da minha mãe, mas ali, nesses dois países, conversei com o país da Suriname, que estava presente lá também, e, por exemplo, querem que nós participemos da exploração das reservas de gás e óleo descobertos do Suriname e Goiânia. Aí, a reserva de descobertos equivale a 40% da nossa reserva aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil é convidado a participar, através da Petrobras, de um projeto gigantesco como esse na prospecção de gás e óleo da costa do Suriname e Goiânia. Falando ainda de assuntos internacionais, o senhor falou aí que o mundo árabe quer os alimentos brasileiros. Com a pandemia, o Brasil se consolidou aí como um dos maiores fornecimentos de alimentos para o mundo inteiro. A agricultura e a pecuária não pararam e vem batendo recordes de produção e safra. Qual o apoio do governo federal que está sendo dado para esse setor? Desde o começo, tivemos uma felicidade ímpar. foi indicada pela bancada ruralista o nome da Tereza Cristina para estar à frente da pasta da agricultura. Uma pessoa fantástica. Aliou-se a ela, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, através do Ricardo Salles, que agora é o Juca, que eu chamo de Juca, o nosso novo ministro. Então, desde lá de trás, o que a gente podia fazer para o homem do campo? Acabou com a indústria das multas por parte do Ibama. Tem que multar? Se precisa, multa. Mas não uma indústria como acontecia no passado. Então, as multas diminuíram mais de 80% no campo. O homem do campo vivia com insegurança, no caso do MST. Como é que a gente esvazia a bola do MST? Fomos ver de onde buscavam recursos de ONGs patrocinadas por alguns bancos federais. Cheguei nos bancos e falei não quero mais dinheiro para a ONG. Se, afinal de contas, é uma organização não governamental, não tem que pegar dinheiro nosso. Mais ainda, conseguimos junto ao parlamento a posse estendida da arma de fogo. Você podia comprar a sua arma e ter a pena dentro da sua casa. Com o apoio do parlamento, conseguimos dar o porte de arma de fogo para toda a propriedade. Então, o fazendeiro pode pegar o seu cavalo, a sua viatura e andar na sua propriedade toda armada. Ajuda a inibir. Uma outra questão também. Até eu assumir, muitos fazendeiros dormiam preocupados se no dia seguinte não me acordar com uma portaria do Ministério da Justiça demarcando a sua fazenda como terra indígena ou como quilombola. Modificamos o critério para isso, com todo respeito aos irmãos indígenas. Se bem que hoje, eles já têm 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena para eles. Então, nós acertamos isso também. Também na questão de infraestrutura, como eu te falei da BR-163. Facilitamos, através do Tarcísio, nosso ministro da estrutura, como escoar melhor os produtos. Fazendo o quê? Estamos começando agora a privatizar os primeiros portos do Brasil. Você pega o Porto de Santos, um gigante. Nós assumimos com dívida anual de 400 milhões de reais. Está agora no lucro de 500 milhões de reais. Então, isso tudo, com a escolha técnica de ministros, técnica para presidentes de bancos oficiais e por estatais, ajudou o negócio. Você está há três anos sem nenhuma denúncia de corrupção em nosso governo. Até costumo dizer, se aparecer, a gente vai ajudar a colaborar nas investigações. Mas, até o momento, dado o critério de escolha de ministros, secretários e servidores de trabalho conosco, isso deixou de existir. Isso ajuda, inclusive, a nossa entrada na OCDE. Ajuda outros países a buscar negócios conosco. Nós garantimos o que nós assinamos. Os contratos são respeitados. Essa mudança toda no Brasil ajuda a pátria como um todo. Alguns reclamam de alguns preços, o mantimento, o preço do combustível. Esse problema está no mundo todo. Somente na Europa, o preço da energia elétrica subiu 300%. Em dois anos, o nosso aqui subiu 20%. Os combustíveis, altas, enorme lá fora. Só no ano passado, nos Estados Unidos, a gasolina subiu 50%. Nós subimos aqui também, na hora de 30%. Ou seja, é um problema mundial que o Brasil, dadas as medidas que tomou lá atrás e que tomou durante a pandemia, fizemos com que os reflexos negativos para a economia fossem os menores possíveis. Presidente, nós temos aí só mais um minutinho. Eu queria que o senhor só falasse, se fizesse para a gente um balanço, o senhor abriu a voz falando que foram três anos de governo, dois deles de pandemia. O senhor gostaria de destacar as ações do governo durante esse período de pandemia? A pandemia, né? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que as ações deveriam ser comandadas por prefeitos e governadores. O que que coube ao governo federal? Meios, material, oxigênio, material hospitalar, recursos para montagem de hospitais de campanha, fazer UTIs e compra de vacina. Alguns falavam que tinha que ter comprado a vacina em 2020. E em 2020 não tinha nenhuma vacina para vender no mundo todo. Se fazia contratos. E os contratos, você tinha que analisar o que estava no contrato. E nós fizemos a nossa parte. O Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo. Obviamente, pelo tamanho da sua população e pelo que o governo federal dispensou para a vacina. Da nossa parte, o governo federal comprou vacina para todos os brasileiros. Encerrou? Muito obrigado a todos. A gente quer agradecer muito essa entrevista exclusiva e a vinda do senhor aqui aos estúdios da Voz do Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.